Olá galera do YouTube, nós aí de novo, mostrando para vocês aí como adaptar uma panela de pressão no motor de litificador para bater amendoim ou milho, essa aqui foi para fazer, estamos com a fábrica de paçoca aí né, fiz para bater amendoim mostrar o detalhe, você pode pegar uma porca dessa aqui, você vai soldar em uma chapa dessa e vai parafusar na ponta do eixo, na ponta do eixo já tem a rosca, daí é só parafusar a porca e furar a panela aqui em dentro né, você fura aí, vamos testar aqui para vocês e agora vamos fazer só as melhorias nele né, depois talvez vai furar aqui para sair a fazer a saída do amendoim, mas normalmente não vai usar assim depois vou fazer outro vídeo testando ele galera, até no outro vídeo aí, gostou dá um joia para nós